Mega Drive, o passado é agora Caras, eu tomei um golpe de 5 reais na feira do rolo Então vão ali comigo pra vocês entenderem o que aconteceu Tá lá eu né, recentemente eu peguei um Playstation 2 né Um modelo Slim pequenininho E aí eu tinha esses cartão de memória né Do PS2 né, PS1 né, que também funciona Acho que é PS2 né, que tá marcado PS2 com o logo do PS1 Eu acho que funciona nos dois né E aí eu dei pro meu amigo Léo, falei vai lá Léo Faz o OPL pra mim pra rodar jogo Aí eu fui lá e dei pro Léo, lacrado os dois né Aí eu fui lá e dei, o Léo foi lá né E colocou lá no Play 2 dele pra fazer as cópias dos arquivos Pra destravar o meu Play 2 ali ó E olha que boneco bonito, esse sou eu Enfim, e aí quando o Léo colocou lá Ele mandou mensagem, ô Diego Tá vazio esse cartão de memória aqui mano Esse memory card, eu falei como assim Léo? Aí a gente abriu o negócio E descobriu que não tinha era nada Né, cadê aí, cadê o negócio? O negócio nem quer abrir mais ó O negócio soltou mas não solta mais ó Tá vazio o memory card mano Puta que eu pariu mano Há 5 anos atrás eu tomei um golpe De 5 reais né E detalhe, eu ainda anunciei no Facebook A venda desse aqui que eu até vendi esse aqui Eu paguei 5 reais nos dois E eu ia tava vendendo a 10 reais cada um Era 2 por 15 Eu até anunciei no Facebook ó E ficou ó, e eu não consegui vender né E aí cara, eu mostro pra vocês aqui Ao vivo aqui ó Tá aqui um Um memory card Lacradinho E mano, só de eu olhar Eu já vi que o bagulho não tá mano Eu vou deslacrar pra vocês verem mano ó Ó, ó Ó Ó Já foi ó Ó, daqui ó Eu já tô vendo que a bagaceira não tá Deixa eu até ver se dá pra me abrir aqui ó Não dá, não consigo Ainda tô com uma mão aqui Mas eu vou tentar Coisar ele aqui ó Deixa eu ver se eu consigo Nem dá nem pra abrir aqui no dente Deixa eu ver se dá pra me puxar Ih, tacuzão Esforça aqui agora Vamos do outro lado Também não consegui Eu escutei o barulho Ele deu uma abertura Ó Dá pra vocês verem que ele não tem O negócio Vou ver se eu consigo quebrar ele Pronto, quebrei Agora lascou tudo Olha aí ó O memory card tá vazio cara Então ó Ó Abri aqui ó Tá vazio ó Tem nada mano Dentro do bagulho Ai caralho Bom mano Então tá aí Deixar esse vídeo aqui é mais pra uma orientação Pra vocês que vão em feira do rolo Caras Tomem muito cuidado com tudo que vocês compram Nunca compre nada na pressa Porque comprar na pressa é isso Sem verificar o produto Por mais que ele esteja lacrado Ele pode ser um prejuízo pro seu bolso Aqui Eu simplesmente me fodi Perdi 5 reais mano Perdi 5 reais Não importa Né E o cara Acho que até o cara que vendeu pra mim Nem ele sabia né Não sei Ou sabia E fez na maldade Mas Essa é a dica que eu dou pra vocês Nunca comprem Nada na pressa Nunca comprem Quando tiver muito barato Desconfia De preferência testa Né Se o valor Se valer a pena mesmo Você compra no escuro Mas Mesmo assim mano Tem que tomar muito cuidado Né Porque de esperto o mundo tá cheio Né E lá no cemitério também né Então Fica a dica aí do colecionador Né Se você já tomou algum prejuízo Em Feira do Rolo Comenta aí pra nós E deixa aí nos comentários Qual que foi a sua experiência Bom Essa daqui Foi uma de muitas Mas essa demorou 5 anos Pra mim descobrir Porque foi quando eu fui usar o Play 2 Rala Aí eu tive que usar um outro memory card Que eu tinha Né Que tava escondido em outra caixa minha Que aí eu fui lá Eu falei Caramba mano Eu tinha outro memória Eu dei pro Léo O Léo fez o OPL E aí o Play 2 destravou Né Mas fazer o que O não roda cedeu Mas ele destravou Pelo pendrive O pendrive não é a mesma coisa Que o HD Mas Deu pra jogar Bom galerinha Então Tô me ficando por aí Esse foi o prejuízo de hoje E emoções fortes Podemos sentir Mega Drive O prejuízo É agora